Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Eu sei que tem muita gente me pedindo a série do Saruto, até no evento que eu fui lá na loja da Yogi Master, me pediram muito, 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 muito mesmo, mas, meu, fiquem tranquilos, tá tudo sendo feito. Mas como eu falei pra vocês, mano, vocês têm que deixar o like aqui nesse vídeo pra, mano, a série acontecer mais rápido possível, beleza? E daí eu acelero as coisas, sei lá, fico algum dia sem dormir, pra fazer roteio, pra fazer mapa, então, meu, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal, galera, se inscrever no canal. Vamos fazer um acordo aqui, ó, esse vídeo aqui pegar 10 mil likes, 10 mil likes, até o próximo vídeo de amanhã, galera, até o próximo vídeo, se tem um dia, eu vou fazer a série do Saruto em breve. Em breve, tipo, eu falo breve, breve mesmo, galerinha, então, mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? E é nóis, galera, aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e tchau! Ai, é tão engraçado pensar que você, tão pequenininha, consegue fazer tanto bem pras pessoas, Naomi. Não sei, parece que você foi meio que uma benção mesmo, que você já conseguiu curar muitas pessoas. Foi você que tossiu, Naomi. Não, né, tá cachorro. Boruto! Essa voz, é o tio Sasuke, aonde que ele tá? Tô sentindo o tchacara dele, o que aconteceu com ele? Meu Deus do céu, tio Sasuke, cadê ele, cadê ele? Meu Deus! Meu Deus, 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 meu Deus. O que aconteceu, tio Sasuke? Esse sangue todo, tio Sasuke, não morre, não morre, por favor, por favor, não morre, não morre, não morre, calma, calma. Tio Sasuke, o que aconteceu com você? É muito perigoso, Boruto, é muito perigoso, a gente tem que melhorar. Meu Deus do céu, tio Sasuke, levanta, eu tenho que te levar lá pra dentro, vai, apoia aqui em mim. Dá um pouco, dá um pouco de chacra. Consegue pelo menos, vai, vem aqui, vem aqui que eu vou te levar lá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ai meu Deus, tio Sasuke, esse sangue, você perdeu muito sangue, vem, vem, vem comigo. Tio Sasuke, não se esforça muito. Ai, mesmo, mesmo quase morrendo, você tem que quebrar as coisas da minha casa, né? Vem, 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 meu Deus do céu, o que aconteceu? Pera aí, deixa eu sentar aqui. Não, tio Sasuke, você não pode, você tem que ser curado agora. Tá bom. Vem aqui em cima, vamos entrar na cama de hospital que eu tinha aqui, vem, 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 vem. Ai meu Deus do céu, o que aconteceu com você, tio Sasuke? Aconteceu uma coisa horrível, hã? Deita aqui, deita aqui, deita aqui. O que? Não sei, mas parece que eu tô passando. Não, olha o tanto de sangue que você tem ali, tio Sasuke. Olha o tanto de sangue mesmo, você tá mal. Meu Deus do céu, eu tenho que chamar uma ninja médica, não sei. Eu preciso de sangue, eu preciso de sangue, eu preciso de uma transfusão, eu acho que eu tô com muito pouco sangue, eu preciso de tomar alguma coisa, comer alguma coisa também. Calma, deita aí, deita aí, eu preciso ligar pra Sakura, eu preciso ligar pra alguém, alguma ninja médica, eu não sei. Meu Deus do céu, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Ai, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Boruto! Eu tenho que, eu tenho que, calma, eu vou ligar, eu vou chamar a Sakura, calma, Boruto, Boruto, não precisa, não precisa. Calma que eu vou chamar, eu vou chamar a Sakura. Eu preciso. Como assim eu preciso, o tanto de sangue que você perdeu? Olha aqui. Hã? Hã? Tio Sasuke, para de fazer alguma, vocês juntos, você vai acabar morrendo. Não, eu tô bem. Como assim bem? Você tava morrendo agora há pouco. Ai, eu já sei o que que é. O que? A Naomi. Como assim? Ela me curou. Mas, você tava quase morrendo, você tava todo cheio de sangue ali fora. É o poder de cura dela, então eu tenho que te falar isso agora mesmo. O que que aconteceu com você? Ai, eu fui enfrentar o Kawaki. Sozinho. Por que você foi enfrentar o Kawaki sozinho, Tio Sasuke? Eu tinha que ver qual que era o nível de força dele. Eu pensei que eu conseguiria derrotar ele e o exército dele. Tio Sasuke, você sabe a besteira que você fez agora? Só que eu não sabia disso. Você sabe a besteira que você fez. Tá, e você conseguiu derrotar alguma coisa? O que que aconteceu lá? Eu derrotei quase todo o exército, mas quando eu olhei pra trás... O exército inteiro tinha renascido. Tinha renascido? Sim. Tipo, como assim? Parece que eles tem o poder da Naomi também com eles. E muito mais forte. Ai, meu Deus do céu. Então quer dizer que eles tem realmente o poder dela? Sim. E por que que você foi sozinho, Tio Sasuke? Eu pensei que eu conseguiria derrotar eles. E que tipo de exército eles têm? O que que eles tinham? Ai, muita gente. Muita gente. E eu vi de relance, sabe quem? Quem? O Itachi. O Itachi, você enfrentou seu irmão? Não, eu não enfrentei. Eu só vi ele de relance, entendeu? Parece que ele não tá mais, tipo, sendo controlado. Mas ele te ajudou nessa batalha? Não, ele ficou só... Eu só tava me observando de longe. E por que que ele não te ajudou? Ele é seu irmão! Não sei, ele tava olhando, observando alguma coisa. Acho que ele tava olhando pra mim, eu acho. Tá, e nesse exército do Kawaki, você conseguiu ver o que? Quem exatamente você conseguiu ver de Edotensei? Edotensei? Deixa eu pensar, deixa eu lembrar. Ah, se eu não me engano, eu vi... Eu vi um cara de vermelho. Cara de vermelho? É! Tá, e quem mais? Como assim um cara de vermelho? Como ele era? Ele tinha um cabelo longo. De vermelho, cabelo longo. É uma armadura vermelha, cabelo longo. Ah! Ai, não pode ser. Não, e a armadura dos... Ou do Hashirama, ou do Madara, tio Sasuke. O problema é que tinha duas pessoas desse tipo. Meu Deus, se ele conseguiu reviver realmente essas pessoas, a gente tá muito ferrado nessa guerra. Muito mesmo. Tá, e ele tinha um exército de Naomi e de Saruto? Fala que não. Sim! Sim? Sim. Por isso mesmo que eu falei, muitas das pessoas que, tipo... Por exemplo, assim, eu derrotava um grupo, aí eu olhava e eu tava de volta. E cada grupo desse tinha uma Naomi e um Saruto. E por que você não chamou pra ir com você? E por que você foi sozinho, tio Sasuke? Não dava tempo. O Kawaki ficou me impressionando, falando que eu sou um fraco, que eu sou o tio Sasuke e que não sabe fazer nada. Ai, mas tá. Isso foi ruim, muito ruim, só que foi bom, sabe por que, tio Sasuke? Ah. Você consegue se lembrar do caminho que você fez pra ir até a base deles? Ah, pior, né? Verdade, eu consigo. Então a gente, antes dele atacarem a gente e o Sasuke, a gente pode armar uma estratégia de contra-ataque contra eles, sabia? Sim, verdade. A gente pode fazer isso mesmo. Meu Deus do céu. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Você vai se recuperar, porque agora você tem que se recuperar. E amanhã a gente já vai pegar um exército e ir atrás deles, pode ser? Tudo bem, tudo bem. Porque a gente tem que ir antes contra-atacar eles, porque acho que é o mais importante agora, tio Sasuke. É verdade, a gente tem que fazer isso mesmo. E nunca mais faz uma coisa dessa, porque se não fosse Anahomi, você estaria morto agora, tio Sasuke. Você quer me matar agora também? Não, eu não quero, mas se não fosse Anahomi, você estaria morto agora. Ai, Boruto, sempre nervoso, né? Ai, eu sempre nervoso, né? Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Boruto! Boruto! Ai, tio Sasuke, essas horas da madrugada não. Rápido, rápido! O que foi? Você não sabe o que aconteceu. O quê? Você está machucado de novo? Não, uma pessoa está aqui perto, você está com muito pouco chakra. Uma pessoa? Você gosta muito dessa pessoa. Meu Deus, é a Sarada, é o Saruto, quem que é? Não, é... É o seu pai. Meu pai? Sim, ele está com muito pouco chakra, ele está quase morrendo. Como assim, meu pai? Sim, ele está aqui na frente de casa, só que a gente tem que levar ele para a Naomi rápido. Me ajuda a levar ele. Meu Deus, tacaram o corpo dele aqui, é isso? Sim. Vem cá, vai, dá chakra para ele, vai, dá chakra para ele. Ai, ai... Ele não está conseguindo nem falar, tio Sasuke. Peraí, dá licença, dá licença. Deixa eu... Segura ele aí. Pera. Meu Deus, ele não está conseguindo nem falar, tio Sasuke. Vai, vai, vai. Naruto, vem cá, Naruto. Ai, 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 Naruto. Ai, calma. Ai, ele está caindo. Ele está caindo, meu Deus do céu, calma, calma. Vai, levanta, 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 vai, vai, vai. Vem vindo, vem vindo. Vai, vai, ai. Ele está vindo, está vindo, está vindo. Ai, meu Deus, ele está muito fraco mesmo, tio Sasuke. Ele mal consegue se aguentar em pé. Pai, quem está dando chakra para ele? Vai dando apoio, vai dando apoio. Tá, 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 tá. Vem, vem. Ai, meu Deus, não, vai, não. Sobreviva, pai, pai, sobreviva. A Naomi vai te curar, tenho certeza disso. Vem, 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 vem. Aí, muito bem, muito bem. Ai, meu Deus, ele está muito fraco. Ele está muito fraco, falei, ó. Tá, aí. Deita, pai, deita, deita, deita. Pai, está no chão mesmo, vai. Meu Deus do céu. Acho que eu vou fazer ele deitar aqui pertinho da Naomi. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Naruto. Vai, pai, ele não consegue nem falar. Meu Deus, o que aconteceu com ele? O que o Kawaki fez com você? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que eu vou... Se você sabe assim, como você viu ele lá na frente? Eu só senti um... Parece que eu tinha visto o Naruto, entendeu? O meu sonho. Pai, deita dele, você não está conseguindo nem falar, vai. Vai. Meu Deus do céu. Isso, isso, deita. Aí, aí, muito bem. Fica quieto, não é pra você levantar mais. Ouviu? Ele não está conseguindo nem falar. Meu Deus do céu. Ai, filho, agora cura seu vôo, por favor. Por favor. E só tinha o meu pai lá na frente? Só tinha o corpo dele lá na frente? Então, aí eu encontrei uma carta perto. Uma carta? É, olha. Meu Deus do céu, deixa eu ver. Toma seu pai de volta morto. Tirei uma das principais peças suas para a grande guerra. O próximo será esse seu tio Sasuke. Esses olhos dele serão incômodo. Se prepare, Boruto. A guerra começou. Que história é essa? Ele acha que o meu pai estava morto, tio Sasuke. Só que eu consigo ver, meu pai tem um pouquinho de chacarinho. Um pouquinho mesmo. Ele tem, está voltando. A Naomi está fazendo isso com ele. Só que o dele eu acho que vai ser mais demorado que o seu, tio Sasuke. Muito, ele tem muito chakra. Meu Deus do céu. Mas você viu, né? Aham. Que o Kawaki, o próximo, vai ser você, tio Sasuke. Ah, esse cara, se ele vier tentar tocar a mão em mim, tu sabe, né? Que eu vou destruir ele, né? Você viu, né? Que ele falou que tirou uma das principais peças nossas para a guerra. Que foi o meu pai. E a próxima é você, tio Sasuke. Uma das principais também. Então, se ele vier até cá, a gente tem que estar preparado, tio Sasuke. Muito. Então, eu já sei. Já que ele falou que a guerra começou, a gente vai amanhã com o exército. Vamos ver se a gente consegue ir na base dele, tio Sasuke. Sim, mas só que a gente... Você sabe o que tem que fazer primeiro? O quê? Prender as Naomi e Sarutus de lá, entendeu? Ah, gente. Será que a gente tem algum plano? Como a gente consegue derrotar elas? Não sei. Não sei. A gente vai ter que selar elas, eu acho. Selar? Uhum. E se eu levar elas para outra dimensão com o meu olho? Nossa, muito bem, muito bem. Mas e se o Sarutus daquele lugar também tiver o poder também de voltar? Ah, meu Deus. Como que a gente foi deixar eles pegarem os nossos chakras, tio Sasuke? Ah, eu não sei. A gente... Acho que a gente foi muito ingênuo. Tá, então agora vamos deixar meu pai aqui se recuperar com a Naomi, que ele vai voltar em breve, né? Ah, meu Deus. Será que ele vai ficar vivo ou morto? Ah, de novo em pé? Fica deitado, pai! Meu Deus do céu! Ah, que teimoso. Tá, vamos esperar ele se recuperar, porque ele tem que ficar vivo, tio Sasuke. Sim, vamos esperar. Ai, meu Deus.